Hoje é um desafio maior do que foi de aviões e vila na mesma noite. Vamos, Vila Isabel! Tesão, né? Tem muita gente gostosa. Na rua. Tesão. A gente fica sempre assim, muito nervosinha aqui. A bateria da Vila Isabel, pra mim, é minha identidade. Eu te amo. Você é linda. Ave Maria, eu amo estar com você. Esse é um dos melhores examas que eu já fiz, de todos. Tem muita gente que acha mesmo. Viva lá, resgatar a salva. Vamos com tudo, Vila! Esse ano é vosso! O que você quer de aniversário? Eu quero comer um macarrão. Em paz. A gente vai fotografar amanhã cedo a capa da Vogue de carnaval. Arrasou! Você sabia que ele, ele, ele que trouxe a gente no carnaval que desfilou na Vila e na Gaviões no mesmo dia? Calma! Gente, eu não tô avisando até agora. Obrigada, viu? Vocês arrasaram! Foi muito lindo, foi muito lindo! Hoje a gente vai fotografar pela cidade, entendeu? Porque o carnaval no Rio de Janeiro tem na cidade inteira. Por que o Rio de Janeiro? É o símbolo do carnaval? O Rio de Janeiro é o símbolo do Brasil. Ela é além. Eu acho que tem uma coisa que a gente sente aqui, que é uma liberdade, né? Uma sensação de liberdade, não tem? Uma sensação de liberdade e... Tesão, né? Tem muita gente gostosa na rua. Tesão. A gente fica sempre assim, muito nervosinha aqui. Tem muita gente. A gente não dá para sentar, viu, gente? Não dá para apoiar a água! Vai virar uns dois! Não! Ai meu Deus, afundou! Acho que funcionou, vamos jogar o layout aqui, fazer os testes de cor. É sempre um trabalho de pós também de testar cores, testar texturas. Amanhã tem muito mais gente, pode cortar. Só tranquilidade para um dia. Bora animar o segundo dia. Bora animar! Será que hoje vai ter sol? Bom treino ai gente! Vai banhar com a gente! Ai eu venho que eu queria! Agora a gente tá chegando na cidade do samba, onde a magia acontece. Ai vocês produzem a fibra aqui ou vai fazer a escultura lá? A escultura é primeiro, depois que é a fibra. E é tudo um trabalho em equipe né? Com certeza! A gente vê que no carnaval a gente não depende do outro. Sozinho não dá pra fazer nada! É aqui! É! Entra aqui fazer a alegria do povo! É a alegria do povo né? Exatamente! Para o carnaval tem um preparo também emocional e espiritual para aguentar essa maratona? Porque ninguém imagina o físico. Porque a pressão é bastante. Então preparo físico, emocional e espiritual? Isso aí! Gente! Olha elas que maravilhosas! Ninguém mistura fashion com desbunde e beleza como Sabrina Sá. Sabrina entrega os melhores looks e as melhores montações de qualquer carnaval. Um beijo Sabrina e eu quero ver você ferver no azeite de Dendê nesse carnaval da Sabrina. Todo montado que vocês não podem perder! Matinho, esse ano o samba é o mesmo de 93 né? Por que samba merece ser ouvido novamente? Porque esse é um dos melhores sambas que eu já fiz de todos. Tem muita gente que acha mesmo. Guibala é resgatar, salvar. E a criança é esperança, deixar lá. Guibala é resgatar, salvar. A criança é esperança, deixar lá vamos sonhar. Tá bonito! O samba de Martinho com... Paulo Barra! Paulo Barra! Abrindo a santa na frente! Vai ser! Vai parar! E esse enredo tem tudo a ver com o que a gente tá vivendo. Parece que foi feito pra... Coisa! Parece que é agora. Esse samba parece que foi feito agora. Esse samba tá... Tem esse detalhe atualizado. Agora tá mais atual. Sabrina é fantástica. Ela é brilhante. Ela já é símbolo da Vila Isabel. Viva! Viva! Eu gostaria de ver o que vai realmente ocorrer. Aquela arquibacada toda eletrizada e a Vila Isabel campeã. Partida é importante pra vender o senhor bárbaro! Eu não fui. Ai eu fui. Olá, é isso que soube, resolve. Mais pra ver! Vamos Luiz, vamos Luiz! Luiz, fofa com Martinho como que tá aí o barracão todo no Carnaval. Viva esse que vai ser no Carnaval! Você vai representar esse samba dele? Muito né?! Vamos tentarcroça! Atistaway是 o gremio na semana passada! Sabe o quê vai acontecer? É ou menos duvidar o carnaval! É isso po... Ganhou um greco agora no carnaval. Carnaval, só isso. E tem mais uma. Eu vou desfilar no dia 12 de fevereiro, no carnaval. No dia do meu aniversário, eu vou estar na Avenida. É verdade! Gente, me arrepia agora. O Martinho vai desfilar, a Vila Isabel vai ganhar no dia do aniversário dele. É no dia? É no dia. Ele vai comemorar o aniversário dele na Avenida. Oi? Hoje é final, a gente vai na piscina. Eu quero! Eu quero! Eu quero ver primeiro. Ela quer ver você cantar. Ensina ela cantar. Um dia vocês estão a experimentar. Aí, ó. A rosa doi. Gui balá é resgatar, salvar. E a criança é esperança de Oxalá. Gui balá é resgatar, salvar. A criança é esse. A criança é esse. Eu quero ver meu Deus! Ai, Jesus! Ai, gente! Eu vou cair! 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 Foi bom, né? A Nair tá sambando desde que... Quando ela pensava em virar o mundo, ela já tava começando a sambar. Já dentro da barriga, não parou mais. E como que você enxerga, assim, essa história da maternidade e o samba? As mulheres que engravidam, as mulheres que se tornam mães? Eu acho que dão solução, mas em qualquer lugar. A gente tem que se dividir em mil fases. Só que as pessoas têm muito preconceito ainda com isso. Tem, não tem? Acha que você virou mãe e acabou. Ah, não. Ela engravidou. Obviamente, ela engordou, né? Porque tá gerando uma vida durante nove meses. Então, não é a criança sair que você vai recuperar o corpo em 15 dias. A gente tem uma objetificação com o nosso corpo nesse sentido, né? E as pessoas não entendem isso, que é um processo. Tanto de gerar quanto de voltar. Pós, geralmente... É mais difícil até do que... É muito mais difícil. E às vezes a gente demora anos pra gente voltar a sentir. Mulher também, de fazer até nosso tempo. Porque a gente se doa muito pro filho. Ainda faltam uns dias pro aniversário dela. Ela já ganhou o bolo! Gente! Aniversário pede chope! Com cartão, ó! Sabe por que eu ganhei o bolo? Porque eu acabei de garantir aqui meu chope brama do meu aniversário. Entendeu chope brama express. Essa tá ótima, não tá? Maravilhosa. Maravilhosa. Lê o cartão aí, chegou. Sá. É com grande alegria que enviamos esse bolo em antecipação ao seu aniversário. Sabemos o quanto essa data é especial. E tem melhor jeito de se preparar e organizar essa festa do que pedindo o chope mais amado do Brasil. Um grande beijo ao time! É pro time! Olê! Chope brama express! É que é mesmo? Hum... Um grande beijo do time, chope brama express. Ah! Mas o chope brama é pro time. Se tem chope brama, tem camarote em casa. É isso, vai ser um camarote em casa. Porque já é um esquento do carnaval. Não, e o dia que o cara foi, eu vi ele instalando. Você pede, o cara vai e instala na hora. Já instala na hora. Aham, e você já toma chope ali. É. E é uma chopeira mesmo, né? Escolha o seu chope favorito. Depois, lembrar que a chopeira é grátis. Pronto, é só brindar. Gente, é muito simples, muito fácil. Que no mês do seu aniversário, você também ganha uma surpresa especial de chope brama. Se tem chope brama, tem camarote em casa. Não se esquenta pro carnaval. Tudo bem, filha? A gente tá fazendo assim, ó, correndo. Sabe o que eu peguei pra ensaiar? A bossona, quando junta todas as bossas com a galera que faz isso, não tem? A bossa são aquelas paradas, né? É, as paradas. São as paradas que vocês veem as rainhas, as musas, todas aproveitarem pra fazer tan tan tan. O mestre de bateria, ele é o maestro da orquestra. Na verdade, é um samba que é de 93, nós fomos reeditar, mas ele, em 93, ele já foi um andamento que já era próximo da atualidade. Era um andamento de 1,4,2 BPM, assim, 142 batimentos por minuto. É, o BPM ali, o metrônomo, é um instrumento que a gente usa pra poder, meio que medir essa pulsação. Então, a Vila Isabel vai vir com um andamento mais tranquilo, mais leve, exaltando Guibalá. Essa história maravilhosa aí, que a galera vai ficar muito feliz em ver essa releitura na avenida. Vila Isabel, 93, que é o samba desse ano. Santo Eque é um samba maravilhoso. Guibalá, que é meu Deus, o grande criador adoeceu porque a sua geração já se perdeu. Quando acaba a criação, desaparece o criador. Pra salvar a geração, só esperança e muito amor. Uma coisa assim, contagia a gente, sabe? Ainda mais falando de crianças, falando de espiritualidade também. Portanto esquerda, que você quer que o poçao ia ser. É, o pé, o povo, com всегда. Pega a gente, sabe já. Tenerife, o povo, com sempre. 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 Vamo com tudo, Vila! Esse é o negócio! Vamo com tudo, Vila Isabel! E aí, meninos? Como vocês estão? Muito atrasado já. Nem tomei banho, ó. Podre. A gente já devia ter descido há uma hora atrás. E a gente vai descer, fazer a suíte Vogue, faz outra maquiagem por cima dessa. Troca a roupa, e aí a gente vai pra Sabucaí. Você é técnico, não pode atrasar, porque a gente tem que voltar. Pra voltar, trocar a maquiagem, trocar a beleza, trocar a roupa, pra estar no baile da Vogue uma e meia. Pra uma e quarenta e cinco ela entrar no palco. E aí vira o aniversário dela na avenida, eu acho. Tira, 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 tira. Vem, Karina, vem, Karina, vem. Vem, vai suar, você vai suar, vem, Karina. Vem, vai pra cinco andares. Já fotografamos um, hein? Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. Hoje a gente vai ter que ser onipresente, porque a gente vai ter que estar aqui e no ensaio da Vila Isabel na Sabucaí. Junto, ao mesmo tempo. As pessoas vão ver a gente aqui e vão ver lá. Não sei como, mas elas vão ver. Aqui, aqui, aqui. Porra, o Claudinho comprou uma calça skinny. Que isso, amor? Claudinho comprou uma calça skinny. Tem uma sequência de todo mundo tentando colocar essa calça aqui. É, sertanejo, não feche. E aí, os últimos ajustes. Tudo? Não, tudo não. Aqui, é uma, duas. Só isso aqui. Aí e aqui, ó. Só que eu acho que tinha que costurar rapidinho. É uma agulha curvada? Não, não. Ali, ó. Aí, aí, aí. Também um sabonete. Sabonete. Uma vez um... Um minuto de silvaço. Ó, que paz. Sente. Pô, antes de chegar, você sabia que não tava comendo coisa nenhuma. Comeu agora pra parecer comendo. E eu me lasquei de verdade. Eu acho que eu vou... Agora eu quero pedir uma macarrão e chega meu macarrão. Nossa, eu não acredito. Não, eu tô falando sério, gente. Não é brincadeira. Por que não pede pra ele o macarrão? Você não consegue mandar um macarrão só com um molho? Um espaguete pra Sabrina? Ela caiu no chão. Impossível. Não tô aguentando. Alguém pode segurar meu rabo? Que não tô aguentando, gente. Peso. Pelo amor de Deus, você tá dando muito lá no fundo da alma. Quando... Ou você esquece alguma coisa, ou você come alguma coisa que tava ali dela. É exatamente o que ela vai pedir. Você esqueceu sei lá o quê. Ah, tem um não sei o quê lá. Desceu. Por isso a gente anda sempre munido. Se a gente não tivesse comido o macarrão, ela não estaria pedido. Se o Lucas não tivesse comido. Eu dei uma beliscada. Hoje é um desafio maior do que foi São Paulo, Gaviões e Vila na mesma noite. Pelo tempo. Pelo tempo, hoje tá muito mais justo. Sim. Chiclete, bala, perfume, medidor de cabeça, band-aid, morta de solda. Dona Fica. Eles não respeitam a gente, Pedro. Comem a nossa comida. Não dão o nosso tempo que a gente precisa. Não dão o tempo que a gente pediu. A gente só pediu isso. Você pediu... 45 minutos. 45 minutos. Você teve cinco. Eu pedi só o macarrão. Eu pedi três horas. E comeram o macarrão. Segurando o macarrão. O que você pediu? O que você quer de aniversário? Eu quero comer o macarrão. Em paz. Eu quero ela te furar agora. Ó. Não foi Gui. Tchau, gente. Boa tarde. Boa tarde. Tá na bolsa. Boa tarde. Já saiu o caminho. Agora esse caminho tem que fazer sempre. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, para um segundo. Um segundo. Um segundo. Um segundo. Um segundo. Vai junto aqui, sabe? Aê, perfeito. Foi maravilhosa. Para aí, para aí, para aí. Para aí, para aí. O meu amor. Que coisa mais linda do planeta. Vamos, vamos arrasar. Vamos tirar onde? Vai. Vamos, seu vídeo. Meu bem. Vamos, seu vídeo. Vamos arrebentar. Hoje é o nosso ensaio técnico. É um ensaio muito importante para todos nós. Somos componentes da vila. Hoje é como se fosse um desfile, né? Então a gente fica muito mais animados. A primeira escola que eu conheci aqui foi a Vila Isabel, que me levaram com uma amiga para ver o ensaio. E fiquei até hoje, tenho 25 anos de Nil e 25 anos de Vila Isabel. Sou australiana, eu me apaixonei por samba e também para o Brasil. Adoro o Brasil, adoro o que lá estão. Vamos espanhar! Calma, meu parceiro. Sabe quanto tempo a gente se conhece? Quanto tempo você acha que a gente se conhece? Mais de 20 anos. Aí já está demais. Já está de 10 anos. Mais de 10. Uns 14. Uns 14. 14 anos que a gente se conhece. Obrigado. Eu também sou sua. Porque você é nossa, totalmente. Isso aqui é campeão. A chapa mais amada do Brasil. Amanhã é seu aniversário. 43 anos. Ai, Charles, por que você conta a minha idade? As pessoas não sabiam. Claro, porque você faz aniversário junto com Zeca Pagodinho, né? É verdade. A bateria da Vila Isabel, para mim, é minha identidade. É meu documento da minha vida. Se eu não fosse isso aqui, eu não seria o cassiano da Vila. Eu tento utilizar a audição para poder driblar a visão, né? Porque muita gente utiliza ela para poder perceber se ela está cantando, se não está. com a bateria tocando, vibrando aqui. É importante ter a pulsação, entender o que ela está fazendo. A gente percebe que a Vila, para 2024, quer o título, né? A Vila Isabel vai ser campeã. Dois sinais essa noite. Pediu em casamento uma faixa no setor 1. Minhas amigas vão casar. Porque a bateria da Vila Isabel une, ninguém separa. E dois. Daqui a pouco até a noite para o aniversário. Então... Nosso trabalho está feito, está bonito, está maravilhoso. Um sorriso no rosto. Vamos motivar o ritmista cada vez mais. Para a gente experimentar e tirar o melhor de cada um. E segura que eu quero ver. Um, dois, três! Um, dois, três! Um, dois, três! Com o carro de sol, um carro de sol. Aí trocaram o carro de sol. Aí agora... Estão testando, daqui a pouco voltam. Agora tá chegando a hora, hein? Aleluia geral, aleluia geral, alô comunidade, não pra cima todo mundo, alô sapuca aí Vou rezar pro seu xilhar, um velho sonho de dor Ai meu Deus do céu, virou a calvinha, unida de meu campo Viva, quero ver a linda, quero ver a linda, muito mais feliz Vamos aí Isabela, Isabela, vamos juntos Vamos Isabela, vamos mostrar a força do povo de Mael, a força do povo de Martim da Vila Vamos Isabela Valeu, minhas crianças! Solta o bicho! Alô comunidade! Canta! Viva lá, é recartar, salvar E a criança! E a criança é a esperança de falar Viva lá, é recartar, salvar A criança é a esperança de achalar Meu Deus, meu Deus! Meu Deus, o grande criador apareceu Porque a sua geração já se perdeu Meu presidente, Luizinho! Viva lá, é recartar, salvar Viva lá, é recartar, salvar A criança é a esperança A criança é a esperança Muitos anos de vida Muitos anos de vida Muitos anos de vida Trintou nossa época aí Vai, vai, gente Vai, vamos lá, já sem tempo O que é que agora não vai? Vamos tirar a roupa, vamos tirar a roupa. E isso, agora vocês ficam. Veja a gente volta completamente diferente. Aqui ó, chegou o macarrão dela, coração. Uma da manhã. Põe uma vela só pra... Ela falou né, só queria um macarrão de aniversário. Ela falou? Falou. Estou bem três. Eu estou analisado do jornalista aqui, num jornalista de um senhor que chegou pra mim e falou assim, que felicidade estar com ela que está completando 40 anos de avenida. 40 anos de avenida. Eu vou chorar de toda a empresa, chorando na minha cara. Que ele falou, eu 40 anos de avenida? Estou muito emocionada de completar 40 anos de avenida. E agora? Esqueci. E agora? Como que vai passar isso aqui? Vai ter que tirar a peruca. Tem que tirar a peruca. Vamos, rápido, vem. Não dá pra... Não dá. Não dá, gente. Só arrebenta, é plástico. É plástico. Não costura. Vai ser... Vai ser... Ai, vai soltando a maquiagem inteira. Vai ser a maquiagem inteira. Não vai dar. Vamos ter que passar e ver se vocês voltam com a cabeça? Vamos passar nas cabeçãs? Não. Ai, meu tomo. Puta merada. Não, vai ficar horrível. Ai, gente do céu. Olha, a roupa é sempre a última coisa. Sempre. Sempre. E agora? Vou costurar com a velinha. Pode ser que isso caia lá no palco. Ai, você... Não dá pra fazer as coisas esperadas. Vamos um pouco pra lá, gente. Tem uma precisa. Vem cá, vamos curar. Vamos. Almeida, vem. Gente, tá aí, tá aí. Tá aí, tá aí. Vamos ver. Vamos ver cola. Vamos ver se vocês parem fácil, secar. Dois. Não tá fazendo mais. Secar de novo. Não tá mais, não. Vamos dar. E ainda não dá cola dela. Só com a vida dela. E através dos orixás, assim, já que virão uma foto. Para essa noite galáctica, eu escolhi um fenômeno galáctico, que é a aurora boreal. O meu look é um look das galácticas. Então tem o sol, tem a lua, tem a estrela. Ai, barba! Ai, senhoras, eu tomei! Você arrasou muito, obrigada! A fariana igual eu, as melhores. Te amo! Sabrina, meu amor, por seu aniversário. Sou muito sua fã, sou muito apagada. Quem é essa menina de vermelho? Vim pro baile só pra ver. Ela, rebolando até o chão. Quem é essa menina de vermelho? Vim pro baile só pra ver. Ela, rebolando até o chão. Vim pro baile só pra vermelho. Vim pro baile só pra vermelho. Vim pro baile só pra vermelho. vai, 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 vai! Vim pro baile só pra vermelho. eninêêêêêêêêêêhao! Vim pro baile só pra vermelho. Não há parabéns possível para uma mulher tão ravissante, tão absolutamente. Meu Deus, essa mulher nasceu, parabéns. Ela é um parabéns. Oi, Sa, aqui é a Nicole. Estou aqui para te parabenizar, desejar muitas felicidades, muitos anos de vida. Oh, feliz aniversário. Parabéns, Adrina. Muita luz, muita sorte, muita prosperidade, muito dinheiro, muita loucura. Ai, que loucura, loucura não tem cura. Te amo, beijo. Sabrina, tudo de bom. Deus te abençoe, te ilumine. Sabrina, meu amor. Olha só, já estou saindo, agora estou destruída, mas eu não te vi. Quero mandar um beijo para você. Recebi sua mala do carnaval, vou te ver nessa porca aí. Ó, te amo, Deusa. Um beijo, muita saúde, que venham muitos carnavais na sua vida e nas nossas vidas, porque a gente precisa de você no carnaval. Oi, Sabrina. Estou aqui para te desejar feliz aniversário. Tudo de bom. Você, musa do carnaval, rainha, sempre absoluta, bombando, brilhando, linda demais. Eu te desejo tudo de bom. Feliz aniversário. Para você continuar sendo essa pessoa maravilhosa. Quando eu penso em você, eu só penso em você rodeada de coisas boas, de muita proteção, de muita saúde, de muito amor. E acima de tudo, dessa alegria que você tem, que seja triplicada, que seja colocada a décima potência, porque você merece. Eu te amo. Você é linda. Ave Maria, eu amo estar com você. Feliz aniversário. Falar da Sabrina, esse colosso de mulher, é muito gostoso. Parabéns, Sabrina. Musa eterna de todos os nossos carnavais. Muita saúde, muito amor, muita paz. Dar parabéns para você durante um especial de carnaval. É uma loucura. A gente adora você, sabe disso. Amiga do coração. Faz parte dessa família. Admiramos você como profissional. Bom barato. Um beijo enorme e feliz aniversário. Tchau, tchau.